Hoje nós vamos conhecer a história do José Bento. Ele tem 6 anos de idade e sofre de um problema cúnico, conhecido como Mielo Mini Goncelli, uma doença rara. O José Bento perdeu o movimento das pernas e encontrou no Jiu-Jitsu uma oportunidade de se superar cada vez mais. Chegando na residência do José Bento, fomos recebidos carinhosamente. Dona Cleia, vamos entender como foi o diagnóstico até agora do Bento. Como que a senhora reagiu quando descobriu? Olha assim, a gravidez dele não foi planejada, foi inesperada. Então a gente ficou logo naquela ansiedade de saber, eu já tinha uma menina na época de 7 anos, em saber qual seria o sexo, se seria um menino ou outra menina. Aí a gente fez uma primeira ultrassom, não deu pra ver nenhuma alteração, nada. E depois a gente fez uma outra, a morfológica. E nessa já deu pra ver. Primeiro o sexo, o doutor falou que era um menino, lindo menino. E depois a gente, ele disse, olha, o seu filho, ele tem uma má formação na coluna. E falou que era a Mielo Menigocelli. Até então eu nunca tinha ouvido falar sobre, nem sabia o que era. Aí de início é aquela surpresa, aquele baque, né? Porque a gente nunca espera em ter um filho com alguma necessidade especial, com alguma má formação, né? No caso dele, era na coluna. Aí a gente foi entender o que era a Mielo Menigocelli e as consequências para a vida dele. Mas depois a gente fez o pré-natal tudo certinho com a equipe médica, todos os profissionais adequados lá em São Luís. Porque o pré-natal dele foi feito todo em São Luís com a equipe médica de lá. E assim, a Mielo, pra quem não conhece, que olha pro José, pensa que é só o físico, né? Dele não poder caminhar, dele ser uma criança cadeirante. Só que existe várias outras sequelas, como a hidrocefalia, ele usa a válvula desde os primeiros dias de vida. Tem a questão da bexiga neurogênica, ele precisa usar a sonda de 4 em 4 horas para poder esvaziar a bexiga, já que ele não consegue fazer o xixi normalmente, né? Foi um marco na vida dele. Ele gosta muito no jiu-jitsu, ajuda os movimentos, a questão do físico mesmo, ajuda ele muito. Pra senhora, como mãe, é um orgulho, né? Ver isso no seu filho, ver que nada é impossível e que ele não se limita por simplesmente ter uma debilidade na saúde, né? É, ele não tem medo. Eu que fico com medo, né? Ele não tem medo. Ele vai pra cima, ele encara com toda a naturalidade possível. Ele encara, tudo pra ele é natural. Ele vai, ele encara, ele vai pra cima mesmo. E assim, eu sempre, eu nunca coloquei limite nos sonhos dele. A professora de jiu-jitsu, Kassia, falou sobre a experiência de como é ter um aluno tão especial, que não se limita em seus objetivos e que está sempre dando o seu melhor. O bentro, ele realmente é um exemplo de superação. Ele não tem medo de se desafiar, entendeu? Ele não tem medo de fazer uma posição, ele vai, ele quer mesmo estar ali, presente. Isso é maravilhoso. Além do José Bento, existem outros atletas que encontram no jiu-jitsu a oportunidade de se libertarem e de progredirem cada vez mais. Como é o caso do Antônio Gabriel. Eu me senti, eu sentia vergonha de mim mesmo. Eu me sentia constrangido, eu me isolava muito por causa disso também. Por causa do problema que você tinha? Sim, mas só que pelo amor e carinho e paciência que eles tiveram, eu fui me acostumando e com o tempo eu tirei esse banheiro. Maria do Socorro e seu filho Rian, que é autista, também fazem jiu-jitsu e garantem que a prática do esporte ajuda no desenvolvimento físico e no tratamento de crianças com comorbidades. Para mim é bom demais, entendeu? Porque melhorou o sono dele. Lá na minha casa ele me ajudou também, graças a Deus, na escola. E para mim também é bom, para a pessoa que estiver com depressão, ansiedade também, é ótimo. Vamos na fé que eles são vencedores, que eles são capazes, que eles são crianças bem inteligentes, bem inteligentes mesmo, bem espertos e vamos que tudo vai dar certo. E você José, gosta de fazer jiu-jitsu? Sim. Bastante? José Bento é apenas um fruto de milhares que praticam jiu-jitsu. Persistência, superação e força de vontade são uma das características desses grandes guerreiros. Persistência, superação e força de vontade são um fruto de milhares que praticam jiu-jitsu.